Boa noite, galera! Olha o balançadinho aqui, gente! Vem, vem, vem! Oh, 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 yeah, yeah, yeah! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vum, 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 vum. Tá pegando fogo, 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 fogo No trenzinho do amor Vem com a gente que o asa chegou Eu vou na frente E a galera agita no vagão O trio do asa arrasta a multidão Vamos embora que o vapor tá no ar Entre na dança, tudo aqui balança Que maravilha, faltar a ser criança Espalhando alegria, sorrir Que o asa incendeia, arreia, arreia, arreia Oh, no trenzinho do amor Ieco, ieco, checo, checo Parado não dá pra ficar Oh, no trenzinho do amor Ieco, ieco, checo, checo Agora vai engatar Trenzinho, no trenzinho No trenzinho, no trenzinho No trenzinho, no trenzinho No trenzinho, no trenzinho Vurgo, 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 vurgo Tá pegando fogo, vurgo, vurgo, vurgo No trenzinho do amor Vem com a gente que o asa chegou Eu vou na frente E a galera agita no vagão O trio do asa arrasta a multidão Vamos embora que o vapor tá no ar Entre na dança, tudo aqui balança Que maravilha, faltar a ser criança Espalhando alegria, sorrir Já que o asa incendeia Arreia, arreia, arreia Vou no trenzinho do amor Ieco, ieco, checo, checo Parado não dá pra ficar Vou no trenzinho do amor Ieco, ieco, checo, checo Agora vai enganar Trenzinho, no trenzinho No trenzinho, no trenzinho No trenzinho, no trenzinho No trenzinho, no trenzinho Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Vai lá que eu vou E aí 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 Vamos decolar nesse avião Sentir o fogo do dragão No maior trio do planeta Faço tudo pra te dar, meu grande amor Sacude toda a poeira do porão Balancei a corda-banda Eu pendurei o bimbelô Joga pra cima! Quebra-e, quebra-e, olha o asa-e Quebra-e, quebra-e, olha o asa-e O asa chegou, quebra-e O asa chegou, o asa bombou O asa voou, o asa virou O asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa É asa, é asa Quebra-e, quebra-e, quebra-e Quebra-e, quebra-e, olha o asa-e Quebra-e, quebra-e, olha o asa-e Quebra-e, quebra-e Larauê-ra, larauê-ra Larauê-ra, larauê-ra Larauê-ra, larauê-ra Comigo! O calor da multidão Quando o asa passa Todo mundo! O asa rea Arreia, arreia Cheio de graça Vem do Bucujê Vem do Arraial Vem lá de Noronha Vem Pai Natal Vem de Tacaré Vem pro Carnaval Vem pro Carnaval Tudo isso é bom Quando o asa passa Amor Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Quando o asa passa Amor Robo! Larauê-ra, uêra Larauê-ra, uêra Larauê-ra, uêra Larauê-ra, uêra Deu suor é ófuro Alfazema de entender Churrasquinho de miau Capetinha pra beber Tudo isso é bom Quando o asa passa Todo mundo! Vai lá! O asa rea Arreia, arreia Cheio de graça Vem do Mucuge Vem do Arraial Vem lá de Noronha Vem Pai Natal Vem de Tacaré Vem do Carnaval Tudo isso é bom Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Amor Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Quando o asa passa Amor Larraueira, ueira Larraueira, ueira Larraueira, ueira Vai subindo Gatinha, põe o dedo, pescoço do rapaz Na dança do vampiro, você se satisfaz Gatinha, põe o dedo, pescoço do rapaz E a mãozinha da galera bonita Levante a mão, entre no clima Batendo palma Na levanta do axé Levante a mão, entre no clima Batendo palma Só pra ver como é que é Uou, 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 uou Que terror Uou, 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 uou Na dança do vampiro Uou, 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 uou Que terror Uou, 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 uou E a galera? Eu quero ver Você mexer Sair do chão Botando pra fermer Eu quero ver Você mexer Sacode essa mãozinha Sai do chão, vampiro Vai, 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 vai Uou, uou, uou Só no pescoço, senhor Agora vai Dente pra lá Dente pra cá Cuidado com o vampiro Ele vai te pegar Dente pra lá Dente pra cá Cuidado com o vampiro Ele vai te pegar Dente pra lá Dente pra cá Cuidado com o vampiro Ele vai te pegar Dente pra lá E a mãozinha Levante a mão Entre no clima Batendo palma Na levanta do axé Levante a mão Entre no clima Batendo palma Só pra ver Como é que é Uou, 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 uou Que terror Uou, 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 uou A dança do vampiro Uou, 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 uou Que terror Uou, 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 uou Vai! Vai! O vampiro vai pegar Vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar O vampiro vai pegar Uou! Uhul! Grande, galera! Batendo palminha Tá lindo demais Fomingo assim, Ivan Tá Tá pra lá de praga Quero te rebolar Tá Tá pra lá de praga Quero te rebolar Me deve ver, me deve sonhar Me deve fazer o amor balançar Me deve ver, me deve sonhar Me deve fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo Em cada lugar desse mundo Existe o amor verdadeiro Leleleu! Leleleu! Praga é o sistema que rola Em todo lugar E a galéu! Leleleu! Leleleu! Praga é o sistema que rola Galera bonita Joga pra cima Tá Uou! Tá 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 pra lá de praga Quero te rebolar Tá Tá Uou Tá pra lá de praga Quero te rebolar Rádio! É o povo que tem de que rola Sentimento de amor infinito Eu e você Sempre é hora de um carinho Fiz amor do meu jardim Na batida do coração Vi você me dar a mão Grande amor Envolvente de paixão Na vontade de viver Só com você Por isso eu digo Tá 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 pra lá de praga Quero te rebolar Tá 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 pra lá de praga Quero te rebolar Bravo! Na percussão Vocês comigo Vai! Tá Quero te ouvir Tá Tá pra lá de praga Quero te rebolar Mais uma vez Tá 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 pra lá de praga Quero te rebolar Vamos de barquinho Com a bela no pé Uh! Asa de águia Outra vez que eu penso nessa vida Eu vou levando Eu vou levando Da saudade no fim de semana Eu vou te amando Eu vou te amando amor Borra de novo pra ver A razão de viver Uou, uou! Ai, 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 ai Bela no vento Uou, uou! Ai, 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 ai Meu pensamento Se segura Se segura na onda Me leva nessa solidão Que vem com a vida Se segura na onda Me leva no seu coração Que é bom saber Eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo eu Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Dá saudade no fim de semana Eu vou te amando, eu vou te amando, amor Corra de novo pra ver a razão de viver Uou, uou, ai, 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 bela no vento Uou, uou, ai, 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 meu pensamento Se segura na onda, me leva nessa solidão de bem com a vida Se segura na onda, me leva no seu coração Que é bom saber, quer saber, quer saber Eu amo você, yeah, yeah 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 Eu amo você Vou levar duas medidas na balança Caminhar entre avenidas do amor Vertentes que caem do céu Colares que trançam a flor Verdades que doem no peito A razão Onde vem doces momentos Dessa estrada Onde vem doces momentos Onde vem doces momentos